Olá, meus amigos e minhas amigas de Rondônia. A gente sabe que muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o resultado das eleições. Entretanto, a gente precisa respeitar o direito dos outros, sempre com os princípios de Deus, pátria, família e liberdade. Existem alguns locais que já estão sofrendo desabastecimento, alguns caminhões parados também apodrecendo produtos que iriam para os mercados. Então, esse tipo de atitude não é legal. Como disse o presidente, ele já determinou que a Polícia Rodoviária fizesse o desbloqueio das vias. A Polícia Militar recebeu determinação judicial para fazer o desbloqueio das vias em apoio à Polícia Rodoviária Federal e também o desbloqueio das vias estaduais. A manifestação é pacífica, não existe um comando dessa manifestação. Mas aqueles que quiserem fazer a manifestação, de acordo com como apregou a Constituição Federal, estão livres para fazer, desde que não traga prejuízo a toda a sociedade. Portanto, eu peço mais uma vez, desobstruam as vias federais e estaduais. Que Deus dê sabedoria e discernimento a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.